Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia Rafa! Gente, gravando esse vídeo aqui diretamente da nossa loja Cerqueira Armarinhos e eu quero mostrar para vocês alguns fios que trabalhamos. E aqui gente, eu estou no nosso estoque, um pouquinho do nosso estoque do e-commerce, de onde a gente envia as mercadorias para vocês, que no caso a gente trabalha com envios para todo o Brasil. Para quem ainda não conhece, aqui a nossa loja Cerqueira Armarinhos fornece mercadorias para todo o Brasil, para clientes que querem comprar. Independente do local, a gente está enviando pelos correios o frete cobrado de acordo com o peso da mercadoria. E o frete, antes estava um pouquinho mais alto, só que está tendo um... teve uma porcentagem abaixo do frete e está super em conta para algumas pessoas, para alguns locais do Brasil. Então, se você quiser fazer sua simulação e tirar a dúvida de quanto que ficaria o frete, só mandar mensagem lá no nosso WhatsApp, que a gente vai estar mostrando mais ou menos como que se faz o pedido, quando que ficaria. E não tem problema, se você quiser fazer apenas uma simulação, a gente está disponível para estar fazendo a simulação. E quem sabe, você não se agrada tanto do preço das mercadorias, do frete e acaba levando esses produtos maravilhosos, que eu garanto para vocês que está com valor super em conta. E aqui eu vou começar mostrando os nossos fios Supremo Flores, que é um fio que você pode estar utilizando para estar fazendo flores, para estar colocando em tapetes, fazendo outros artesanatos. E esse fio Supremo Flores, gente, ele tem 226 metros, é 85% algodão no mínimo, serve para tricô, crochê e artesanato. Então, dá para fazer uma infinidade de produtinhos aí para vocês, tá bom? Esse Supremo Flores, esse que eu estou mostrando, ele é o azul, azul forte com azul claro. Ele é equivalente, gente, a um fio 6. Então, assim, ele não vem marcando no fio qual é a espessura, se é 6, se é 8, se é 4, mas a gente, abrindo ele, abrindo o fio, contando, dá 6 fiozinhos, tá bom? Aqui tem essa outra tonalidade, eu quero mostrar todas as tonalidades para vocês. Esse vai ser um preto, deixa eu confirmar, esse vai ser o preto com branco e cinza, tá, gente? Olha só, cor bem bonita. Tem outra aqui atrás, deixa eu tirar aqui e mostrar para vocês. Vai ser esse tom com rosa. Esse é o marrom com rosa claro. Olha só, tá muito bonitinho também. Tem o rosa, esse outro tom de rosa que vai ser o rosa claro com rosa médio. Então, dá para você fazer bastante produtinhos diferentes. Tem o verde, que é um dos mais pedidos aqui para a gente, o pessoal gosta de estar fazendo folhas com ele. É o verde abacate com verde bandeira. Tem também esse outro, que vai ser no tom de branco com azul turquesa e azul turquesa claro. Esse daqui, esses fios, gente, que eu estou mostrando, ele custa R$13,00 cada um, tá bom? Tem também essa cor aqui, que eu achei super bonitinha, super delicada. Vai ser esse marrom com marrom claro, cru com marrom claro. Tem esse outro aqui, que é bem diferente, já é mais forte. É a cor cenoura, vermelha e amarelo. Olha só, cenoura, vermelho e amarelo. Está bem bonito também. Tem outro tom de laranja aqui, olha só. Esse vai ser o amarelo claro com cenoura. Esse está bem bonito. Então, se você gostou de alguma cor, pode tirar print e mandar para a gente. Da cor que você gostaria, que a gente vai estar enviando aí para você. Esse vai ser o branco com verde forte. Tem também este outro, que vai ser o amarelo claro com amarelo ouro. Olha que bonito. Está bem bonito mesmo. Tem esse aqui, que vai ser um tom de vermelho. Deixa eu só dar uma lidazinha. Qual que é o vermelho? É o vermelho sangue com vermelho rubi. Vermelho também, o pessoal pede bastante. E aqui vai repetir as cores, gente. Também quero mostrar para vocês um outro fio que a gente trabalha, que é o fio verano. Olha só, o fio verano. Está nos pacotinhos aqui. Ainda a gente tem algumas unidades para você que quer adquirir esse fio. Saiu bastante, gente. O pessoal gostou bastante dele. Ele é legal para estar fazendo roupas, biquíni. Tem uma infinidade de coisas. Se você entrar no site da Círculo, vai estar mostrando lá para que você consegue estar fazendo, utilizando esses fios. Tem até os modelinhos de biquíni, de roupa, que você pode estar utilizando e fazendo com esse fio. E são coisas bem legais. Tem essas cores aqui que eu estou mostrando para vocês. Tom de amarelo, tom de azul, tom de vermelho, tom de marrom, branco. Esse verde aqui, que está bem verão. Tem tom de marrom aqui, esse marrom mais claro. Esse aqui mais terroso, tem rosa. E também, pessoal, trabalhamos com o nosso fio barroco. Ah, Índia, você trabalha com o barroco multicolo? Não, eu trabalho com o Maxcolor. Olha só, eu vou mostrar para vocês as cores que a gente tem aqui disponível, tá bom? Aqui temos o tom da Maxcolor preto. Ah, eu acabei esquecendo de falar o valor para vocês do verano. O verano, ele está custando R$ 9,90 cada um, tá, gente? Esse verano, ele tem 165 metros. E são essas as especificações dele. Deixa eu focar bem para vocês darem uma olhadinha. Tex 302. E voltando aqui para o barroco, ele é o fio 6, 226 metros, custa R$ 17,00 cada um. Tem também na cor amarelo canário. Ele parece ser amarelo ouro, mas vem escrito canário, tá, gente? Tem também esse vermelho círculo, que é um vermelho natal. Tenho o rosa candy. Bom dia, menina. Tenho também, bom dia. Tenho também esse rosa pink. Tenho aqui o nosso branco. Tenho também, deixa eu dar uma olhada. Esse maçala. Olha, o maçala está bem bonito, gente. Esse verde, deixa eu ver. Vai ser o trevo. Tenho o verde bandeira. O ouro. Olha só, o ouro é bem diferente, viu? Tenho o verde bandeira. O ouro. Olha só, o ouro é bem diferente, viu, gente? No barroco. Tenho esse tom de azul, azul bique. Tenho este cinza, que vai ser o cromado. Tenho também este outro, que vai ser o lavanda. Olha aqui, que lilás bonito. Tenho também o uva. O uva está bem bonito, gente. E por último aqui, deixa eu só ver. Esse é o Tiffany. O Tiffany também está bem bonito. E continuando o vídeo aqui para vocês, vou mostrar os fios de algodão da Círculo. O Anne e também o Charme, gente, que trabalhamos aqui. E que temos disponíveis essas cores. O da Charme. Tenho esse azul, que vai ser o azul bique. Tenho também o natural, que é o cru, gente, ó. Para quem quer trabalhar com um fio mais fino e cru, a gente tem o da Charme. Ele tem 396 metros. O tex, 378. E mais essas outras especificações. E ele é 100% algodão. Aí eu vou ter as cores, gente, da Charme. Nesse tom de verde candy. Olha que verde bonito. Tem também esse aqui, que vai ser o porcelana. É uma cor que as clientes pedem muito, que é esse porcelana aqui. A gente tem disponível aqui na nossa loja. Tenho o canário, que vai ser o tom de amarelo. Que é esse amarelo mais forte. Então, assim, para a cliente que pede amarelo ouro, o círculo, tanto a Charme, a Anny, quanto o barroco que eu mostrei para vocês, vai ser nesse tom de canário, que é um amarelo bem forte, tá vendo? E nele vem escrito canário. Então, se você quer pedir, coloca lá escrito canário. Ou também tem as tabelinhas de cores, que dá para você escolher melhor a cor que você gostaria. Tenho também o vermelho círculo. E tem esse vermelho, que ele é um pouquinho mais fosco, que vai ser o pimenta. Aí, o círculo é um pouquinho mais vivo e o pimenta vai ser um pouquinho mais fosco. Mas são bem próximos às tonalidades de cores. Tenho também o rosa pink. Olha só como está bonito o rosa pink. Tenho aqui o mostarda. Esse daqui que eu estou mostrando, gente, é todos do Fio Charme, tá? Fio Charme é uma linha muito utilizada para você estar fazendo biquíni, fazendo roupas, fazendo bicos de pano de prato. Fazendo uma grande variedade. Capas de utensílios domésticos também. Tenho aqui esse pedreira. Que nome diferente, né, gente? As cores que a círculo coloca nas cores é bem diferente. Tenho esse aqui, amarelo candy. Olha só que amarelo bem diferente mesmo. Amarelo bem clarinho. É esse candy. Tenho também o maçala. Maçala, eu acho bem bonito. Essa tonalidade. Tenho o chumbo, que vai ser um cinza mais escuro. Aí cinza a gente tem essas duas tonalidades de cores. E depois que eu mostrar essas cores aqui para vocês, eu vou mostrar os nossos fios de malha, tá, gente? Vou mostrar bem especificadinho os que a gente tem disponível aqui na nossa loja. Tenho aqui o verde limão, que vai ser um verde bem fluorescentezinho. Tenho também esse zebra, que vai ser um tom mesclado. Tenho o folha, que vai ser verde mesclado. Tenho este outro aqui, deixa eu ver qual que vai ser. O sereia, tá bem bonito o sereia. Tem azul claro. Tem esse tom de marrom, que vai ser o magno. Tem branco, tá, gente? Para quem está procurando branco, a gente tem disponível. O verde cítrico. Esse aqui já vai ser da Anne. A Anne eu quero mostrar aqui em cima. Vai ter algumas cores, olha só. Essas cores da Anne. E aqui embaixo tem muito mais. Aqui tem uns pacotinhos aí, fica melhor para eu mostrar para vocês as cores. E também o que temos aqui disponível. Tem esses dois aqui, que vai ser o pink da Anne. O charme, gente, eu não me recordo se eu falei o preço para vocês. O charme é R$15,50 cada um, tá bom? Para quem viu no vídeo, se eu não falei, me perdoe, já estou falando aqui, R$15,50 cada um. E o Anne, ele custa R$16,90 cada um, que tem 500 metros, tá bom? O Tex, R$295 nessas especificações. Está um pouquinho brilhoso por conta do plástico. O Anne, eu tenho esses tons, olha só. Tem preto, tem esse aqui que parece um goiaba, mas às vezes muda o nome da cor. Deixa eu ver se eu consigo. Esse é a cor pêssego. Aqui tem o vermelho círculo. Tenho essa outra cor aqui, que vai ser o craft. Tem um tom de marrom bem bonito. Tenho porcelana. Este outro, que vai ser o roxo cítrico. Tenho o verde cítrico também. Olha que tonalidade bonita aí para você estar utilizando, fazendo aí o trabalho de vocês. Tem esse tom de azul clarinho, que vai ser o céu, azul bique, o cenoura. Tenho o solar também, que é esse amarelinho claro. O canário. Tenho o lavanda também. Off white. Esse aqui, que vai ser o bali, que é um tom de rosa. Temos mais cores aqui. Olha só. Tenho mais aqui para vocês. Então, manda lá a sua listinha das cores que você gostaria, dos fios que você gostaria de estar de uquilinho. Também trabalhamos com os fio Anne e Cleia nesses tubos menorzinhos, tá, gente? Para você que quer finalizar um trabalho, ou para você que quer utilizar menos linha e não quer deixar restinhos de linha, esses aqui vocês podem estar utilizando. Esse Anne é a mesma coisa do grande, a questão da espessura. Só muda que eles são os conezinhos menores, tá bom? Esse da Anne, ele custa R$4,50 cada um. O da Cleia também é a mesma coisa. Esse Anne, ele tem... Deixa eu ver a metragem dele, para eu falar para vocês. Deixa eu ver... Achei. Tem 65 metros, tá? Contém 65 metros. A gente tem bastante cores também do Anne menorzinho. E aqui, os fios de malha, gente. Olha só que maravilha. Fios de malha da Círculo também. Para quem conhece a Círculo sabe que é um produto de ótima qualidade. Olha só. E não decepciona. Esses fios de malha, eles são legais para estar fazendo vários tipos de mercadorias, para você estar vendendo aí no seu ateliê, vendendo aí na sua cidade, fazendo bolsas. Que o trabalho com bolsas, com esses fios, fazendo bolsas, são coisas maravilhosas, que eu fico super surpreendida. E são lindas demais, gente. Esse fio da Círculo, ele está custando R$ 21,90. Cada novelinho, olha que cores, maravilhosa. Ele tem 25 milímetro, 140 metros, 6% elastano e 94% poliéster. Fio que custa R$ 21,90. Vou ter várias cores aqui disponível para vocês. Olha só como eu estou mostrando aí na telinha. Se você quiser tirar um print direto, já muda. Ai, eu quero essa, eu quero essa. Fique à vontade. A gente já vai montar o seu pedido. E esses fios da Círculo, lembrando que eles são fios premium, tá, gente? Tem bastante cores aqui. Olha só esses tons. Que coisa linda. Que mesclado. Se você mesclar essas cores, fica cores maravilhosas. Tem mais aqui, gente. Então, assim, quer dar uma conferida? Entra lá no nosso WhatsApp. Manda o seu pedido. Ou se tiver dúvida, tira a sua dúvida também conosco no nosso WhatsApp. A Rafa vai estar deixando aqui na descrição do vídeo o número para vocês. O nosso endereço, tudo certinho, tá bom? E esse é o vídeo de hoje que eu queria gravar para vocês. Um pouquinho do nosso estoque. Do que temos disponível aqui na nossa loja. E breve, breve, estarei gravando mais para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.